Música Meu novo ser humano É por escutar cantar Escação de coração Alegria e inspiração Me é o vencedor É por escutar cantar Escação de coração Alegria e inspiração Paulo Bahia criador Me é o vencedor É por escutar cantar Escação de coração Alegria e inspiração Paulo Bahia criador Me é o vencedor Música Todo mundo tem que saber Quem Jesus quer que vomeste Pra viver uma vida feliz E viver na serbondância É por escutar cantar Escação de coração Alegria e inspiração Me é o vencedor É por escutar cantar Escação de coração Alegria e inspiração Paulo Bahia criador Me é o vencedor É por escutar cantar Escação de coração Alegria e inspiração Paulo Bahia criador Me é o vencedor Música Música É por escutar cantar É por escutar cantar Escação de coração Alegria e inspiração Paulo Bahia criador Me é o vencedor Música 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 Música